Eu tenho vontade de dar uma ameaça de coração. Quando as coisas são feitas com o coração, elas têm uma dimensão muito maior. E a gente sente isso, aqui o senhor é o seu homem, o senhor é o reino, mas a gente sente isso quando fala com a dona Erika Silva, a gente sente isso quando fala com o senhor Emílio, o neto, com o Emílio, o filho, com o senhor Amadeus. O senhor Amadeus tem essa paixão aí também. A gente sente que realmente foi algo que o senhor fez com o coração, com toda a sua família. E esse museu que a gente está aqui também hoje está recebendo esse belo instrumento de coração. Dona Yara, eu queria que ele ia falar uma coisa, Dona Yara, a senhora aqui. Estou feliz na vida que a gente conseguiu dar uma mãozinha para estar sem o bichinho de volta. E aqui o lugar dele. Eu queria passar a palavra para o senhor Silvio Celeste, historiador e equipenciado da Revisão da Perfeita, secretário de Educação. Se eu for tentar fazer as suas reações, não é uma verdade. E aí, estamos em situação. Se nós olharmos essa cidade aqui, o senhor Emílio, ela tem três dimensões que nós podemos ver. As mãos. Tanta gente, proveniente das mais diferentes regiões, plantaram, consumiram, emoldaram. As mentes, o pensamento da inteligência, planejaram, fizeram, cresceram. E o coração, presente em todos os momentos, que fazem com que esse instrumento, que agora chega aqui em Jaraguá do Sul, envolve toda uma história, homens, mulheres, que aqui vieram, moldaram, deram cor e deram forma a essa cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, vendo pessoas que eu sempre olhei como ídolos meus pela história que estão aqui. E tudo reunido nessa casa, que é uma casa de todos, que é uma casa de 60 janelas, várias portas, que não tem tramela para a cultura, o sentimento, o amor e a fraternidade. Muito obrigado a todos por esse momento. Que bom que nós estamos aqui, vivendo esse instante tão glorioso. Obrigado. Obrigado, professor Silvio. O Silvio falou em janelas, né? O senhor veio com o SCN de início. Nossa, no começo do ano que vem, o senhor mandou uma coisa e ele usou um livro. É um livro que está contando memórias deste museu. E que ele reúne várias histórias e várias memórias. E se eu vim, eu já conversei com o senhor, em dia de 6 de março do próximo ano, estaremos aqui nesta casa lançando este livro. Para os outros, o senhor já estão convidados. O senhor vai gostar de um pedacinho, pode ter certeza. Cada um de vocês vai estar aqui naquele livro, com a culpa das pessoas. Então, pessoal, queria chegar esse momento. E quando eu falo pelo outro livro, quando eu fui aprovado essa neither da mês, pra me ser um pessoal também, de detoxão, com a culpa, griga, não me confusiu, mas falou um web de risco para mim. Então, não,考em publicado isso. A gente vai ver a minha neta, se há condições também que eu vou estar no instituto profissional, meturei o tempo que eu sou meio de gostamento, a gente não gosta de salvar disso, engolir a minha mãe. A pessoa sabe, o que eles estão vendo? A Erika fez muito bem, o que eles estão vendo muito bem, mas ela é modéstia. A gente está me estimando, a gente está portando na área de SQQA. A Erika, a Antártica é a pessoa variada. Esse é o fato de eu ser maravilhoso. Eu estou lá enquanto for venha do lado e definir essas regras. Então, eu não quero entender, não quero entender a paciência. Não querer, não sentir, não se batir, não se batir, não se batir, ou não? Então, agradeça para vocês. E vai sair. Vai ficar muito bom. E tem um pedacinho de cada um, senhor. Um pedacinho de cada um. Ah, o Jorge aqui, o senhor vai ser feito uma redonda de vidro. A Comissão de Trabalho vai estar pertenciando. Depois a equipe do museu, a Ivana, a Suni e a Lisa vão ter uma cidade especial nesse lado. E aqui nessa sala, esse centro que está aqui. O espaço senhor tem no seu município, então a gente acaba com uma redonda. Então, pessoal, terminar o seu município e o seguinte, fazer uma foto dos membros da atleta que estão aqui. Depois a gente compara essa aqui. Uma sentença. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora do tempo e o coração. É você que sou o seu ouvinte. Esse aqui é uma fístula. Não, 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 não. Não, não. Então, o senhor vai estar com a senhora. E, não, não. Pode ser. Pode ser. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. Essa história nunca vai ficar mais no esquecimento. E eu queria chamar para testemunha a Dona Yara Ficha. É, tem que ter que fechar isso aqui. Atenção, senhores.